Salve, galera! E nesse vídeo de hoje nós iremos estudar Marx, Karl Marx. Então a gente vai saber um pouquinho quem foi esse pensador e dois conceitos fundamentais para entender a teoria dele, que é o conceito de materialismo histórico e o conceito de ideologia. Então vamos para a primeira etapa da aula, tentando compreender um pouquinho quem foi Karl Marx. Karl Marx foi um pensador alemão que viveu no século XIX. Ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. No entanto, ele não viveu só na Alemanha, ele viveu grande parte da vida dele na França e também na Inglaterra. E o que estava ocorrendo no século XIX, auge da Revolução Industrial, o capitalismo se consolidando e vários pensadores se debruçando sobre os problemas que o capitalismo estava trazendo. Alguns de uma forma mais otimista, outros de uma forma mais pessimista, outros pensando em melhorar o capitalismo, outros pensando em revolucionar, em acabar com o capitalismo desde a sua raiz. Vamos ver o que Marx pensava disso. E vamos para a segunda parte da aula, falar sobre um conceito muito importante para compreender, para começar a compreender o pensamento marxista, que é o conceito de materialismo histórico. A princípio, materialismo histórico é a ideia de que a história pode ser compreendida por meio da sua produção material. Mas o que isso significa? O Marx, no prefácio de uma obra dele, chamada Para a Crítica da Economia Política, diz que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas sim o seu ser social que determina a consciência dos homens. O que isso quer dizer, afinal? Então, para entender isso, vamos imaginar o seguinte. O que será que estrutura uma sociedade? Se uma sociedade estivesse se formando agora, qual seria a primeira preocupação dessa sociedade? Pense você, se você estivesse numa sociedade e começando a se formar, qual seria a sua primeira preocupação? A primeira preocupação que todos teríamos seria em satisfazer as nossas necessidades básicas, ou seja, comer, dormir, se proteger do frio, se proteger dos animais. Então, primeiro de tudo, nós começaríamos a produzir a nossa vida material, que seria a forma como a gente vai lidar com as nossas necessidades, ou seja, o que vamos comer, como vamos dividir o trabalho para conseguir comida, que comida vamos fazer, como vamos morar, aonde vamos morar, como faremos nossa casa, ou seja, o início de toda a sociedade se dá sempre com a sua produção material. É a primeira preocupação. Então, imagine, só para dar um exemplo que o Marx não deu, sou eu que estou dando, imagine que você começasse aí nessa sociedade, numa sociedade pesqueira. Imagine que a gente decidiu que a gente vai viver de peixe porque a gente mora perto de rios. Então, a nossa produção seriam peixes. Logo, o tipo de casa que nós construiríamos para morar, para se defender do frio, dos animais, também seriam casas próximas do rio, que teriam relação com o rio. Depois disso, nós teríamos que pensar de que forma nós iríamos nos alimentar. Se seria de peixe, como que se daria o processo de pesca? Ou ainda, como que nós dividiríamos esse trabalho? Quem iria pescar? Quem iria desenvolver as varas? Quem iria cozinhar o peixe? Quem iria limpar o peixe? Então, nós teríamos aí uma divisão do trabalho. Assim, a gente formaria a estrutura. Imagina que a estrutura pode ser entendida como a raiz da árvore. Estamos estruturando uma sociedade. E essa sociedade que estamos estruturando é, no meu exemplo, em torno da pesca. Depois dessa sociedade estruturada, agora nós precisamos pensar como que vai funcionar essa sociedade. Então, nós vamos desenvolver uma política para essa sociedade. Só que é uma política pensada na pesca. E dentro dessa política, vamos pensar em criar leis. E, é claro, essas leis serão pensadas na pesca. E aí, precisamos ensinar as nossas crianças, tanto a respeitar as leis, a pensar, a refletir sobre as leis, como também a pescar. E aí, vamos fundar uma educação. E com essa educação, também desenvolveremos uma ética. Esta ética será pesqueira. Está relacionada à estrutura. Essa educação será pesqueira. Até podemos fundamentar uma religião em que nós rezamos para Deus nos dar peixes. Ou seja, tudo ali vai estar estruturado em torno da pesca. A pesca seria a produção material. Seria a raiz da árvore. Tudo aquilo que se desenvolveu depois, que seriam os troncos e as folhas, seria a política, as leis, a educação, a ética, a filosofia, a religião. E vocês concordam que essa primeira parte, que é a raiz, seria a estrutura econômica? Ou seja, poderíamos chamar de economia? É o que fundamenta toda a sociedade? E concordam que a segunda parte, que é a política, a educação, a ética, a filosofia, seria o que estrutura o nosso espírito, as nossas ideias? Então, essa segunda parte, nós podemos denominar de superestrutura ideológica, porque é ela quem vai formar o nosso pensamento e o nosso espírito. Ou seja, primeiro ocorre a estrutura, depois a formação do nosso espírito. E se eu venho de uma estrutura pesqueira, o meu espírito será pesqueiro, porque todas as minhas ideias e as minhas formas de vida se desenvolveram a partir daí. Logo, se eu venho de uma estrutura capitalista, que se fundamentou sobre uma produção, um modo de vida e uma produção material capitalista, terei também uma produção ideológica capitalista. Uma educação voltada para o capitalismo, uma ética capitalista, uma religião capitalista. Basta pensar que, quando a gente tinha a estrutura feudal, a forma de economia feudal, tínhamos como religião o catolicismo, que condizia com a estrutura. E depois, quando muda essa estrutura, é como se mudasse a raiz da árvore. Se muda a raiz da árvore, muda o tronco, muda as folhas. E aí nós temos o protestantismo, que condiz com esse tipo de pensamento. Então, a respeito do materialismo histórico, Marx nos diz que o modo de produção material condiciona, em geral, o processo da vida social, política e espiritual. Ou seja, o que faz o nosso ser, o que determina o nosso ser, seria essa estrutura. Mas, ele não está sendo determinista, ele não está dizendo que essa estrutura não possa ser modificada e que também nós não podemos enxergarmos dentro dessa estrutura. Tanto que foi isso que ele fez. E, a partir daí, também vão se estruturar as relações de trabalho. Ou seja, as relações entre classe dominante, classe exploradora e classe dominada, classe explorada. Dirá o Marx, O moinho movido à água lhes dará a sociedade com o senhor feudal. E o moinho movido a vapor lhes dará a sociedade com o capitalista industrial. E aí é que vão se formando essas relações de trabalho, de exploração, de dominantes e dominados. Começamos, então, agora a terceira parte da aula com o conceito de ideologia, que é fundamental também para compreender as ideias do Marx, e que deriva um pouco do conceito anterior, que é o de materialismo histórico. Então, segundo o que a gente viu lá no materialismo histórico, as divisões do trabalho ocorrem dentro da estrutura. Então, começa a estrutura da sociedade e aí a gente tem as divisões do trabalho. E essa divisão do trabalho se dá da seguinte forma. Dominantes e dominados. Os dominantes serão aqueles que irão exercer o trabalho intelectual. E os dominados são aqueles que irão exercer o trabalho manual. Dando um exemplo histórico só para a gente pensar um pouquinho. Por exemplo, Roma Antiga. Tínhamos que os patrícios eram a classe dominante e exerciam o trabalho intelectual. E os plebeus constituíam a classe dominada exercendo o trabalho manual. No feudalismo, os nobres, a igreja, exerciam o trabalho intelectual, dominava todo o trabalho intelectual. Enquanto que os servos ficavam com o trabalho manual. No capitalismo, como que se dá essa divisão? A burguesia detém o trabalho intelectual, domínio intelectual, enquanto que os proletários ficam com a força de trabalho, detêm a força de trabalho, o trabalho manual. E a partir dessa explicação, aonde que entra a ideologia? Então, vamos lá. Temos de um lado a classe dominante exercendo todo o trabalho intelectual. E do outro, a classe dominada exercendo todo o trabalho manual. Quem pensa, quem desenvolve trabalhos e conceitos e ideias sobre o mundo é somente a parte dominante. Porque somente ela tem acesso a esse trabalho intelectual. Mas o mundo não é composto só pela classe dominante. Mas é só a classe dominante que pensa. Então, parece que todas as ideias estão relacionadas apenas com aquelas da classe dominante. Imagine que o Marx, pelo menos, defendia que não existe uma verdade absoluta, sobretudo em relação aos fenômenos sociais. Então, se você tem uma sociedade dividida em duas, quer dizer que você tem ao menos duas perspectivas. E duas perspectivas opostas, porque ele enxerga essas classes, a dominante e a dominada, como classes opostas. No entanto, somente a classe dominante pensa. É somente ela que exerce ideias. E é claro que quando a gente fundamenta qualquer ideia, qualquer conceito, aquilo vem da nossa visão, a partir da nossa observação, a partir da nossa perspectiva, a partir dos nossos reais interesses. Mas, como é só ela que produz intelectualmente, o que parece é que aquelas ideias são neutras. Ou seja, que aquelas ideias não partem de nenhuma perspectiva. Que seriam ideias universais, válidas em todos os lugares, em todos os tempos. Então, elas representariam aquilo que seria o universal. Ocultando toda a perspectiva e os interesses da classe dominada, que é aquela classe que não tem acesso à produção intelectual. Logo, então, o que significa ideologia? Então, ideologia seria uma ideia falsa. Falsa, porque oculta a outra perspectiva. É como se só existisse uma perspectiva quando, na verdade, existem duas. E a única que aparece são as ideias da classe dominante. E aí, muitas vezes, a gente não percebe que tem ali uma ideologia. Só para tornar as coisas mais claras, a gente pode usar aqui vários exemplos. Um dos exemplos, pensar na questão das mulheres. O Marx não faz esse tipo de exemplo, mas é para ficar um pouco mais claro. As mulheres, poderíamos pensar que elas sempre participaram do trabalho manual. A elas foi negado o trabalho intelectual. Então, elas faziam parte da classe dominada. Elas não tinham acesso à produção intelectual. Enquanto que os homens sempre tiveram. Então, todas as visões a respeito do que é ser mulher foi sempre uma produção a partir da perspectiva da visão masculina. Logo, o homem, naturalmente, enxerga a mulher como outro. Porque, de fato, ela é o outro para o homem. Mas isso vai parecer universal. A mulher vai ser o outro e, inclusive, ela mesmo vai se enxergar como o outro. Então, a perspectiva do homem sobre a mulher é uma visão do outro. É uma perspectiva machista, porque vem a partir da perspectiva dele. Mas, as mulheres, como elas não têm acesso à produção intelectual, elas recebem essa produção intelectual. Então, elas terminam também defendendo essas ideias, porque são as únicas ideias que aparecem. Isso também vai acontecer com a classe dominada, no caso, por exemplo, do proletariado. Como ele não desenvolve ideias, ele apenas recebe, ele vai receber as ideias da classe dominante. E a maior parte deles vai defender as ideias da classe dominante, porque é aquilo que vai aparecer mais. Basta a gente pensar, por exemplo, na mídia. A mídia tem interesses por detrás. E quais são os interesses da mídia? Da classe dominada ou da classe dominante? Da classe dominada. Porque a mídia, os donos da mídia, os patrocinadores da mídia, fazem parte dessa classe dominada. Então, eles vão trazer as ideias e os interesses da classe dominante. Mas, quem assiste a televisão não é só a classe dominante, é também a classe dominada. Logo, ela vai assistir e vai passar a defender aquelas ideias. Podemos pensar também essa relação com os negros, sobretudo se a gente pensar no Brasil, porque a divisão do trabalho aqui no Brasil se deu com os escravos. Então, quem exercia o trabalho manual aqui no Brasil eram os escravos, e os escravos aqui no Brasil eram os negros. E os brancos pertenciam à classe dominante e eram aqueles que produziam intelectualmente. E quem falava sobre raça, sobre o que é ser negro, o que é ser branco, eram justamente os brancos. Os negros não produziam nada. No entanto, os negros recebiam essas informações. E essas informações eram naturalmente racistas. Só para dar um exemplo, no século XIX, nós tivemos o racismo científico, que ia, inclusive, para as universidades. Uma forma de compreensão de que as raças são diferentes e algumas são superiores e outras inferiores. O que seria isso? Ideologia. Porque partiria sempre da observação do dominante, sobretudo do europeu, mais ainda do que do brasileiro. Mas os negros recebiam muito dessas informações e, como resultado, nós tivemos também uma parcela desses negros aderindo a essas ideias e podendo ser chamados também de racistas. Porque a ideologia serve para todos. Outro exemplo interessante para a gente pensar, para exemplificar a ideologia, é a ideia de meritocracia, que é uma ideologia burguesa, uma ideologia liberal. Da onde surgiu a ideia de meritocracia? Aliás, o que significa meritocracia? Significa que você alcançará, obterá sucesso a partir dos seus esforços. Essa é uma ideia trazida pela burguesia dentro de um diálogo, sobretudo com a nobreza. E que fazia muito sentido. Por quê? O que a nobreza defendia? Que existia uma superioridade natural entre as pessoas. Então, os nobres eram nobres porque eles eram escolhidos por Deus, eles eram naturalmente superiores. E os demais, não. A nobreza, numa luta, num conflito com a... A burguesia, numa luta, num conflito com a nobreza, precisava argumentar o contrário. Então, foi o liberalismo que trouxe o ideal de igualdade. Ideal de igualdade, liberdade, fraternidade. Isso é um pensamento liberal. A partir daí, o que diziam os liberais? Que eles tinham conquistado dinheiro por mérito, porque eles trabalhavam. E isso era real, se a gente pensar na nobreza. Porque a nobreza era rica e tinha bens porque tinha nascido da nobreza. Porque aquilo era algo hereditário. Ela não trabalhou para conquistar aquilo. Ela tinha sangue azul. Ela era nobre. Então, por isso que existia uma superioridade. Por isso que ela obtinha privilégios. O liberal passa a negar essa ideia de privilégios, dizendo que a riqueza deve vir dos próprios esforços. E a riqueza do burguês, em comparação com o nobre, vinha, sim, dos próprios esforços. O problema é que essa ideologia foi repassada para o contexto do proletariado, que passou também a defender a ideia da meritocracia. Só que se ela fazia sentido num diálogo com a nobreza, segundo Marx, não faz sentido num diálogo com o proletariado. Por quê? O proletariado que vai aderir a essas ideias vai pensar que se ele trabalhar muito, mas muito mesmo, ele vai ficar rico. E que se ele não é rico, é porque ele ainda não merece. Ele não trabalha o suficiente. Só que o proletário, sobretudo naquelas condições que o Marx estudava, ele trabalhava 12, 14, até 16 horas por dia. E ele não ganhava o suficiente nem para sobreviver. Como que a partir daí ele poderia ficar rico, ele poderia conquistar algo? Não teria como. Ou seja, ele ia morrer pobre. A meritocracia era uma falácia, era uma mentira. E o que que estava ocultando aí? Porque a ideologia, ela sempre oculta alguma coisa. Estava ocultando a exploração do trabalhador. É devido à exploração do trabalhador que esse trabalhador que fica 16 horas por dia trabalhando nunca ficaria rico. Porque existe uma coisa que o Marx chamou de mais-valia. Grande parte do lucro que ele produzia, que o proletário produzia, ficava para o dono, para o burguês. Então, se o trabalhador ficasse 16 horas por dia trabalhando, quem enriqueceria era o dono. De modo que essa ideologia favorecia os interesses da burguesia. Se liga na revisão. Então, vamos agora fazer uma revisão. Nesta aula, tivemos três partes. Na primeira parte, discutimos um pouco sobre quem é Karl Marx. Na segunda parte, discutimos um pouco a respeito do conceito dele de materialismo histórico fundamental para entender a sua teoria. e, por fim, discutimos um pouco a ideia de ideologia, o significado de ideologia. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.